Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Semana passada, mais uma vez, eu não consegui fazer o vídeo, mas teve uma razão pra isso. Foi a semana de Thanksgiving aqui. Então, na verdade, é uma semana de três dias úteis. Foi uma semana de três dias úteis. E, além disso, ainda profissionalmente foi mais atarefada também, corta o tempo da gente. A gente ainda teve a Black Friday, que eu tive que preparar a Míster Charuto Loja. Então, isso também afetou no meu tempo pra gravar o vídeo e não deu, simplesmente isso. Então, me desculpem, mas essa semana também tá uma semana bem complicada, reflexo de tudo que acumulou na semana passada, mas não posso ficar duas semanas sem fazer vídeo. E eu não me sentiria bem fazendo isso. Então, vamos lá. Hoje eu vou tratar de um assunto que... Ah, eu já tentei, na verdade, encaixar esse tema em algum review, em algum outro vídeo de perguntas, porque já foi, inclusive, já me perguntaram sobre isso. Então, mas nunca achei tempo. Talvez eu entendi que o vídeo ficaria muito longo, ou então o assunto não tinha muito a ver com esse ou aquele vídeo, que talvez tivesse tempo suficiente pra encaixar esse tema, que é o de reparar charutos, né? Como lidar com charutos estragados. E essa... Então, resolvi fazer esse vídeo especificamente sobre esse tema e falar um pouco do que causa os estragos, como que... Deixa eu acender meu charuto aqui, enquanto eu vou falando com vocês. Ah, falar sobre o tipo, os tipos, as causas, né? E algumas maneiras de fazer o reparo. Porque eu acho que isso é que é o grande... A grande contribuição que a gente pode fazer um pros outros é compartilhar as maneiras que a gente repara o charuto. Então, se eu for falar das minhas... O fluxo tá legal. Eu vou... Comendo, deixa eu tirar essa band do pé aqui. Sai fácil. E... Então, vamos lá. Eu vou acendendo meu charuto aqui e... Já, já eu volto pra... Deixa eu tirar aqui, que não tô conseguindo ver nada. Já, já eu volto pra gente entrar nesse termo, né? Nos termos desse vídeo, de fato. Eu acredito que todos nós já passamos por essa situação de ter um charuto danificado. Existem inúmeras maneiras disso acontecer, como eu disse. Mas, acho que mesmo você que tem... Toma um cuidado extremo com os seus charutos. Ou então, você que tá iniciando agora. Vai acontecer com você, infelizmente. Não é uma questão de sim vai acontecer ou não, mas é uma questão de quando vai acontecer. Porque não depende só da gente. A gente também causa danos pros charutos, mas... Uma das grandes causas de danos, principalmente no EPA, do charuto, né? É o manuseio, o transporte. Então, os charutos são razoavelmente frágeis, né? E quando eles são transportados, quando você faz uma compra numa tabacaria e eles enviam pelo correio pra você, é muito importante que a embalagem do charuto seja cuidadosa. E esse cuidado, ele se reflete mais em como os charutos estão próximos uns dos outros. Eles não podem friccionar, eles não podem mexer. Então, eles têm que estar firmes um em relação aos outros, pra eles não roçarem muito um no outro, né? E também dentro do recipiente, da caixa de papelão, o que quer que seja, eles têm que estar posicionados ali de uma maneira firme pra que eles não batam nas paredes da caixa. A gente sabe que o correio não tá ali pra cuidar de charutos de ninguém, eles estão ali pra transportar. Então, eles fazem lá, eles têm os seus métodos que não são extremamente cuidadosos. Então, quem tá enviando charutos tem que pensar nisso e tem que proteger os charutos pra que a pessoa que os recebe tenha charutos fisicamente, preservados fisicamente, né? Uma outra forma de dano aí que a gente pode causar é, por exemplo, deixá-los cair. Ou então, mesmo no rio, você vai tirar, esbarra numa prateleira que tem ali dentro, na tampa. Acidentes acontecem. E acontecem, às vezes, alguns mais trágicos. Que, por exemplo, o que aconteceu com esse charuto que eu tô filmando hoje. Na minha mesa de trabalho, eu não tenho a menor ideia como, ele foi parar atrás desse laptop. E eu tinha que mexer aqui na frente, empurrei o laptop e o charuto ficou perfeitamente perpendicular ao laptop. Ficou, o laptop tá aqui, ele ficou assim, a parede aqui. Eu empurrei o laptop. Escutei o charuto fazendo... Então, é uma... Acontece, acidente acontece, tá? E aí eu tentei... Vou mostrar umas fotos, vou falando e tal. Eu fiz aqui um reparo que eu achei conveniente, possível. E tô fumando ele aqui. E eu não vou ficar descrevendo os problemas. Vocês vão perceber o que tá acontecendo, sem dúvida nenhuma. Eu só preciso dizer que é um charuto de extrema qualidade, dá pra se dizer uma marca super renomada. E não tem nada a ver com a marca. Não tem nada a ver com a produção. Foi um descuido meu, um acidente que eu causei. E eu nem vou citar a marca, vocês vão provavelmente reconhecer nas fotos e tudo mais. E nem vou fazer review e tudo, porque o que interessa é a gente falar de como reparar qualquer charuto. Acho que a forma mais corriqueira, e que todo mundo lança mal, pra reparar um pequeno dano no rapper que começa a desenrolar quando você corta, ou uma rachadura que aconteceu no transporte, alguma coisa, é a saliva. Todo mundo usa. Vamos dizer, não é mais elegante das formas de se reparar um rapper, nem é mais higiênica pra outra pessoa, mas pra gente. A gente faz, não tem problema nenhum, todo mundo já fez. Simplesmente molha o dedo, vai lá no charuto e arrume aquilo ali e vai te conduzindo pela fumada sem maiores problemas. É um incômodo, todo charuto estragado não é muito bem-vindo, né? Mas não há nenhum drama em fazer isso. Agora, eu acho que a gente usar a saliva pra reparar um charuto é muito prático, é muito satisfatório, né? Muito satisfatório não, é satisfatório. Mas numa situação em que o acidente com o charuto acontece na hora que você tá fumando ou durante a fumada tinha uma microfissura no rapper que você não viu, provavelmente causada por transporte indevido ou manuseio indevido, e essa fissura aumenta pelo calor, então o rapper começa a abrir, começa a desenrolar, então você tá ali fumando, você não tem muito recurso, a saliva resolve o problema e, como eu disse, leva a gente até o final da fumada. Mas caso você queira fazer o reparo de um dano mais intenso causado no charuto ou não vá fumá-lo naquele momento que você percebe o dano, você vai guardá-lo, existem outros produtos, existem outras maneiras de fazer um reparo mais duradouro ou um reparo que vai deixar seu charuto em condição protegido ali, proteger o charuto daquele dano já causado durante o tempo que você vai guardar esse charuto na sua caixa, no seu riumidor, onde quer que seja. A melhor opção que a gente teria para fazer esse reparo mais duradouro seria usar a cola usada nas fábricas de charuto. Todo mundo já deve ter visto o vídeo, o enrolador ou a enroladora molha o dedo num recipiente pequeno, passa na folha, aquilo ali. Aquilo é uma cola, a gente pode chamar assim, de origem vegetal, ela é segura para ser usada em comida, tem essa graduação pelas agências que regulam os produtos que a gente consome. Ela é a mesma cola usada para, antigamente, hoje em dia acho que nem se usa isso mais, para selos, que as pessoas lambiam o selo e colocavam no envelope, para fechar o envelope também. E ela é super difundida e sem, não tem nenhum problema da gente colocar na boca, tanto que ela vai no charuto. na fábrica de charuto, ela é usada para prender o wrapper depois que ele foi totalmente enrolado. É usada também no cap, aqui na cabeça do charuto, eles cortam uns círculos e colocam aqui, finalizam e tudo. Então, ali é bem na parte que vai no nosso lado. E também usada, às vezes, para fechar as bands no charuto. E aí ocorre aquele famigerado erro que eles colocam um pouco, um excesso de cola e a cola vaza, adere ao wrapper e na hora que você vai tirar a sua band, rasga o wrapper. Que nem eu, por exemplo, não gosto de ficar esperando a brasa chegar muito perto da band, o que faz a cola amolecer e mais fácil de tirar. Às vezes, eu gosto de tirar antes. E é um problema quando acontece o uso dessa cola vegetal e ela é colocada em excesso na sabendo. Então, ela tem um uso variado dentro da indústria e um dos usos também é para a gente fazer reparos no nosso charuto. Então, o wrapper levantou um pouco, deu uma rachadura, você colocaria aquela cola ali, ela ocuparia o espaço, o vão, a rachadura, a fissura que tem no wrapper, no binder, dependendo da extensão dessa rachadura ou mesmo só no wrapper, ela fixaria o wrapper ali novamente e você deixando secar, você conseguiria colocar dentro do seu húmedor e deixar ali pelo tempo que você pretende guardar esse charuto. E evitando que esse dano aumente. Vamos pensar que ocorra aí alguma variação de temperatura, de umidade dentro do seu húmedor, ou o que for, né? Então, isso vai a dilatação do fumo, absorção de umidade, a soltura de umidade, não vai afiar a cola, vai ajudar a manter aquela rachadura ali estável. Então, é uma vantagem que a gente tem de usar esse produto. Mas ele não é muito fácil de se encontrar nas fábricas, ele tem uma... Só um segundo. Ele tem uma durabilidade muito pequena. Então, eles preparam essa cola, usam e se sobrou ali no pote do enrolador, ele é colocado na geladeira, porque ele é vegetal, ele é como um alimento, ele vai estragar se não for mantido em condições adequadas. Então, e as fábricas, elas não usam a versão líquida, eles compram em pó e misturam de acordo com a necessidade de cada mesa de enrolador, ou de consumo do dia, alguma coisa assim. Eles têm lá os métodos de descobrirem as quantidades que eles precisam. Se sobrar, vai para a geladeira, tá? Vou dar uma ideia para vocês, a Perdomo, ela usa entre 400 e 500 quilos do pó por ano para enrolar 12 milhões de charutos. Então, é uma coisa ali gigantesca, né? Quase meia tonelada de pó. E as fábricas agem dessa maneira. Aqui nos Estados Unidos, a gente consegue comprar online. Algumas lojas de charutos vende, tem umas lojas mais especializadas para produtos, para fabricar charutos. E eles vendem também, eles vendem em pó, um saquinho de pó que você pode preparar na sua casa e usar. Ou você pode comprar um vidro, parece um vidro de esmalte, de unha. Ele vem, ele é pequenininho e vem com um pincel que você pode, já vem líquido, né? Você molha o pincel, aplica na região do seu charuto e funciona perfeitamente. É exatamente a mesma receita da fábrica. Não exatamente, porque nessa que a gente compra online, para o consumidor final, ela leva alguns elementos, algumas substâncias que prolongam a vida dos alimentos. Exatamente o conservante. Exatamente o que se coloca nos alimentos, se coloca também nessa cola, para ela durar mais, ela não secar muito fácil. Eu já comprei uma vez, arrumei um charuto, quando eu fui usar de novo, sei lá quanto tempo depois, ela estava seca, não servia para nada. Então, o pó seria mais conveniente de se ter. Você precisa fazer o reparo de um charuto, prepara uma pequena quantia, usa, dispensa, o que sobrar, e você tem o pó ali guardado. Mas, sendo que é da fábrica, não leva esses conservantes. Ela é mais bruta, né? Ela é menos refinada. Ela é mais... E por isso ela não dura tanto, tem que guardar na geladeira e tudo. É uma maneira aí. São diferentes produtos usados para diferentes quantidades, né? A conveniência aí do varejo e do atacado. Saindo pouquíssima fumaça. É como se eu estivesse fumando um charuto furado em algum lugar, porque ele está bem danificado. Mais na frente, na hora que eu vou fazer o reparo de um, aí eu mostro fotos no final de como que foi a fumada desse aqui. Mas vamos lá, quero tirar a band dele agora, que eu deixei chegar o mais próximo possível da brasa, para ajudar a manter a estrutura do charuto. Mas vamos tentar tirá-la aqui. Como eu disse, é um charuto de extrema qualidade, então eu acho que a band não vai... Tirar a band não vai causar nenhum outro estrago ao charuto. Está aqui, legal. Sem problema nenhum. E as rachaduras são... Por todo o wrapper. Mas está tendo até legal. Ele não abriu. Eu consegui... O processo que eu usei, que eu vou falar também, foi bem... Ah, não, foi saliva. Foi bem... Deu conta do recado, tá? Mas eu acho que depois que eu tirar a bed aqui, eu vou ter problemas bem mais sérios. Mas vamos lá. Ele não está saindo quase nada. Deixa eu tentar aqui segurar a rachadura com os dedos. Aqui eu estou apertado onde está rachado. É melhor um pouco. Ah, quando acontece de rachar só o wrapper, ok, normalmente o binder sustenta a necessidade de isolamento que a gente tem para fazer o efeito canudo, de se puxar o ar e acender a brasa. Mas nesse caso aqui, como o cháculo foi comprimido, provavelmente o binder meio que desenrolou ou rachou também. Houve uma alteração na estrutura do binder também. Então está afetando a fumada drasticamente. Aqui, acho que dá para ver na câmera aqui como que ele está aberto, né? Acredito que dê para ver aí. Vocês vão ver melhor nas fotos. Bom, mas voltando ao assunto da cola. Usar essa cola eu achei muito trabalhoso, tá? A versão que eu tive acesso. Então eu fui buscar alternativas. E existem algumas super práticas. A primeira é o mel. Simplesmente você pega o mel, passa ali no wrapper que está levantando, aperta, estamos resolvidos. Só que se você colocar dentro do seu húmedor, você pode contaminar. Ele é... né? O mel é sticker, né? Ele gruda, então ele pode grudar no charuto que está do lado. Se você colocar dentro do celofane, pode grudar no celofane. Tem alguns inconvenientes. E tem o sabor, né? Você está adicionando um elemento que tem um sabor muito intenso, muito doce. É uma coisa a se considerar também. Mas o efeito dele de reparo é ótimo. É uma ótima cola ao mel. Uma outra é a geleia. Sabe essas geleias que vêm na caixinha? Ela é absolutamente adequada para isso. Por quê? Ela é feita exatamente do mesmo produto das colas das fábricas. E é o que dá essa propriedade aglutinante da cola e da gelatina. É o amido. E dentro do amido tem um negócio chamado pectin. Ou pectina, pexitina em português, alguma coisa assim. Que é o que cola. A cola está nesse pectin. E ele vem do amido, do milho, do arroz, do trigo, de cereais em geral. E agora, no caso aqui da gelatina, você teria que passar pelo mesmo processo de fazer alguma coisa ali. De preparar alguma coisa. E a gelatina, se você usar o pacote inteiro, você faz uma coisa, parece um bolo, né? Então, você precisaria de uma pequena quantidade e fazer a mistura com água de forma a ter ali um creme. Não muito sólido, nem muito aguado. Para fazer isso também, passa por esse processo de preparação que eu acho meio... Eu não gosto de passar por isso tudo. Então, eu acabei chegando até aqui. Não pus na mesa ainda. A solução que, para mim, é a mais conveniente. É esse tubinho aqui. É o lip balm. É o batom que a gente usa nos lábios quando eles estão ressecados, ou quando toma muito sol, está muito frio, está num clima muito seco. No Brasil, eu lembro, a gente usava manteiga de cacau. É exatamente a mesma coisa. Esse aqui não é a manteiga do cacau pura, como eu me lembro de ter no Brasil. Tenho certeza que existe também no Brasil produtos similares. Ele é um produto farmacêutico. Ele tem uma série de componentes químicos, nada, nenhuma droga, nada disso, né? Mas ele tem lá conservantes, sei lá, aglutinantes, o que quer que seja. Mas ele funciona muito bem e ele é de uma aplicação muito simples. Como um batom, você abre, roda e aqui está essa creme, esse produto aqui, que você passa no saroto e no réper. Eu vou fazer um aqui de perto, é bem óbvio, mas eu acho legal fazer como que funciona. Para mim, ele é o que mais, o que resolve o problema. Seja por um reparo imediato, enquanto eu estiver fumando, um reparo que a saliva não seja capaz de solucionar. Como é o caso desse aqui, ele tem lip balm por toda a extensão dele. Não tem sabor, tá? É uma versão sem sabor. E eu esqueci de falar, na gelatina também, vou até colocar a foto agora da gelatina, da caixinha de gelatina. Está grifado aqui, sem sabor. Agora, se você quiser colocar o sabor de laranja, de uva, fica a seu critério, claro, né? Mas eu nunca usei a gelatina, o mesmo processo que eu não gosto da cola em pó, não faz sentido usar. Mas eu sugeriria, use a sem sabor. Está terrível aqui a experiência. É uma luta. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa melhor aqui. Vocês percebem? Sai fumaça por todos os lados. Olha aqui, a parte de cima do charuto. Por aqui, ó. Não sei se dá para ver quanto é a minha blusa, mas está saindo fumaça. Então, ele está bem, bem drástico. Vou tirar uma foto aqui e já volto. Bom, vocês podem ver a foto aí agora dele, como ele está rachado, né? E isso, é rachadura extensa, como vocês podem ver, né? E agora a foto dele, que eu fiz o retoque com o lip balm. Vocês podem notar também que falta até algumas partes do rapper, mas eu estou fumando ele aqui agora. Eu acabei de fazer, foi... eu desliguei a câmera por segundos. E está exatamente no mesmo ponto. O rapper está no lugar. Não está saindo mais, não está abrindo. Mas a fumada continua ainda. Não estou conseguindo fazer o draw corretamente. Está bem desagradável. Estou puxando mais ar do que fumaça. É como se eu estivesse fumando um charuto do Ringage 90. Só vem ar, não vem fumaça. É. Mas vamos continuar. Agora, eu acho que o que seria mais legal fazer, eu vou rearranjar aqui a estrutura de câmera, a posição de câmera e tudo, para poder fazer, mostrar aquilo que eu falei que é óbvio, mas eu vou retocar esse charuto aqui, que é um charuto que tem só um pequeno dano, só no rapper, não tem dano nenhum na estrutura dele, só o rapper que levantou um pouco. Eu vou fazer isso e mostrar para vocês como que a gente faz. Vocês podem ver aí na foto a extensão do dano causado no rapper. E o que nós vamos fazer é o seguinte, é aplicar o bálsamo labial nessa área aqui do binder, porque a folha do rapper é muito frágil. Especialmente nesse caso aqui, que é um rapper conericat, e as folhas conericat são bem mais frágeis do que as maduro, broadleafs ou natural. Então, para evitar qualquer dano que essa folha se... Essa parte da folha se desgrude do charuto pela sua fragilidade, nós vamos aplicar o bálsamo nessa parte do binder. Então, é muito simples, como eu disse, é bem óbvio, né? É só uma questão de aplicá-lo. Quero tirar ele de foco aqui. Então, a gente aplica. Aí eu uso aqui uma ferramenta, que o dedo pode ser meio agressivo. Coloca no local, tenta fazer o mais apropriado, o mais liso possível. E se você for guardá-lo, você pode passar uma pequena quantidade do lado de fora também, para espalhar e deixar mais a superfície mais plana, né? Então, tá aí. Ele deixa secar um pouco para essa parte mais oleosa ser absorvida mais pela folha e você pode guardá-lo sem problema nenhum. E esse dano não vai se prolongar, não vai se estender dentro do seu rúmido. Uma coisa que eu estou fazendo para fumar, para tentar fumar melhor esse charuto, é colocar uma porção maior dentro da minha boca e eu coloco para baixo a parte da rachadura para tentar firmar essa rachadura com o meu lábio inferior. E também, agora não está dando mais porque está pequeno, né? Mas apertar, com os dedos apertar contra a rachadura, também para tentar fechá-la junto com o lábio, quando possível, e uma porção maior dentro da boca. Então, isso meio que é uma tentativa de minimizar o vazamento de ar que ocorre na puxada através da rachadura que ele tem. São paliativos aí para ver se a gente melhora um pouco a condição de fumada do charuto danificado. A manteiga de cacau aqui, o bálsamo dos lábios, né? Que eu passei, está ajudando muito, o rapper parou de abrir, ele está mais, aparentemente, mais sólido, mais compacto. Então, eu queria mostrar agora para vocês umas fotos deste charuto aqui, antes de eu acender, quando eu fiz o reparo dele. Já tem tempo, deve ter alguns meses que este charuto está no rúmido reparado. Vejam aí o estado que ele se encontrava. A gente vê aqui, logo de cara, perto da cabeça, tem uma rachadura significativa, que é onde eu estou agora. Vocês podem ver aí como que foi extenso o estrago, como que foi profundo, né? São algumas imagens aí, meio repetitivas, e vão mostrando o que é. Aqui agora, uma imagem de um outro charuto, que teve um deno maior ainda. E esse charuto, eu não vejo uma possibilidade de consertá-lo com o lip balm. Seria mesmo com a cola, ou então, simplesmente, jogá-lo fora. Eu não vejo como solucionar esse problema muito facilmente, não. Vale salientar que o sabor do charuto está muito legal. Agora, no final, que eu coloquei muito desse lip balm, eu estou sentindo, deve ser alguma coisa desse lip balm queimado. Está um sabor meio desagradável, de... Não vou dizer de plástico, mas lembra um plástico queimado. Não está um sabor muito, muito legal, não. Está comprometendo a fumada do charuto. Eu vou até tomar um pouco de café. E dar um tempo para ele aqui. Deixa eu tentar reacendê-lo e ver se há alguma modificação. Aqui, equilibrar o rap, porque ele não está queimando torto. Ele não está queimando reto, está queimando torto. E até então, a queima tinha sido perfeita, impecável. Nada a reclamar a respeito da queima. Vamos ver aqui. Deixa eu apertar. É, o sabor mudou, mudou bem. Está se tornando um charuto que eu acho que... Vou até tirar uma foto da situação dele aqui. O lip balm alterou o sabor, que foi muito no final ali, para juntar aquela abertura maior que eu mostrei nas fotos anteriormente. Eu passei uma quantidade exagerada, talvez. Bom, vocês podem ver aí na foto que a condição do charuto é deplorável. Então, o sabor alterado. Então, deixa ele para lá. Deixá-lo. Infelizmente, não. Ele ofereceu até uma fumada aceitável e com sabores legais. Mas, chegou a um certo ponto que era impossível continuar. Aí, para terminar, eu queria levantar aquela história. Vale a pena fazer isso? Será que é uma coisa que, nesse nível de dano, não seria melhor simplesmente descartar o charuto? Aí, me vem à cabeça aquela eterna frase, né? Não eterna, mas uma frase recorrente, que é aquela A vida é muito curta para não se fumar bom charuto, se é para fumar charutos ruins. Eu acho essa frase meio lugar comum, né? Para mim, ela não representa muita coisa. Sei lá, se a vida é curta e charuto bom para um é ruim para o outro, charuto ruim para um é bom para o outro. Então, eu não sei se ela cabe, né? Ela, para mim, ela é mais ou menos uma... Ela tem o mesmo a falta de valor que aquelas frases, é... Charuto de tal marca não tem erro, ou se é de tal marca é bom, né? Eu acho mais fácil qualquer pessoa encontrar um charuto bom de todas as marcas que ele tiver a oportunidade de fumar do que ele achar todos os charutos bons de uma só marca. Eu acho isso, essas frases são muito propaganda, né? São muito slogans de empresas para valorizar seu produto, para ser reconhecidas como marcas de valor. Eu não vejo isso como uma coisa muito de se levar em consideração. Todos os... Desculpa. Todos os charutos de tal marca são bons. Eu não concordo com isso. Mas, tudo bem, voltando à marca lá, né? Voltando à frase do... A vida é muito curta para se fumar charutos que não sejam bons. É uma decisão sua se vale a pena ou não. Esse aqui, eu achei que, por dois motivos, eu achei legal fumá-lo. Primeiro, para fazer o vídeo, né? Ele foi o gancho de todo o vídeo. E, segundo, por ser um charuto de qualidade, um charuto de boa procedência, vamos dizer assim, Ele é um charuto que eu me interessei em fumá-lo, sim. E, no início, ele se portou maravilhosamente bem, apesar do problema da puxada não ser a puxada, a melhor de todas, né? A puxada esperada. Mas você é que tem que decidir se o charuto vale a pena ou não. Se o charuto, talvez pelo preço, você prefira não descartá-lo e tentar passar pelo processo. E é um processo chato, tanto de reparo quanto de fumada. Não é confortável. Então, se você só quer fumar mesmo charutos perfeitos, em boas condições, simplesmente jogue fora o seu charuto e parta para outro. Porque o reparo, normalmente, dependendo da extensão do reparo, ele não é impossível passar por cima dele, né? E ter um charuto de boa qualidade. É difícil a gente determinar isso para as outras pessoas, porque aquela velha história, no charuto, é gosto, não tem como, né? É tal qual em música, é tal qual em comida, é palabar, são os sentidos da gente, né? Cada um tem os cheiros e tudo mais. Os nossos sentidos são nossos. Cada um tem o seu e cada um obtém prazer, satisfação dos sentidos à sua maneira. Tal qual eu, por exemplo, sempre falo aqui, que eu não gosto muito daquele conceito de degustação, de harmonização. Eu prefiro mais sentir o sabor do charuto. Quando muito, eu tomo com café. Aí já é mais pelo hábito mesmo da situação de fumar e tomar café. E se for para sentir, tentar sentir o sabor do charuto, sempre com água, para que o charuto sobressaia. Não que a combinação de charuto com uma outra coisa, ou bebida com comida, charuto com bebida e tudo mais, não seja uma coisa legal. Claro que é, é diferente para as pessoas também. Mas para mim não é a mais... Não é de onde eu tiro os melhores sabores, a minha maior satisfação. Eu tiro satisfação mais com charuto e água. É uma coisa de cada um mesmo, é uma forma de gostar disso ou gostar daquilo. Então, como sempre, eu gostaria de pedir a vocês que assinassem o canal, que se gostaram do vídeo, deixem o sinal de positivo. Se não gostaram, deixem o de negativo. E visitem o website Mr. Charuto, para saberem mais sobre como funciona o projeto, quais que são as diretrizes do projeto Mr. Charuto. Para que as coisas dentro do projeto existem e a postura que eu assumo, o porquê que eu falo sempre do meu ponto de vista, como eu falo sempre de uma forma independente sobre os charutos que eu fumo. Muito obrigado. Até a semana que vem. E fumem bem.